O Tamanho de Sua Fé O que se passa dentro de ti, só de ai quem sabe O seu modo de pensar, só de ai quem sabe Quando o julgamento vier até ti, só de ai quem sabe Só de ai quem sabe, só de ai quem sabe Na vida há muitos tipos de pessoas Sete garantes, uns amargos, outros doces Existem diversas culturas, muitas visões em uma questão Mas o amor vem em primeiro, oh oh E o respeito vem primeiro, oh oh Vou me esforçar, vou me esforçar Para me agradar Pois talvez tu espere muito de mim Mas também sou carne E sofro com a tentação Passo por virgulação Clamando de ai em oração Para que possa me libertar E minha mente iluminar Aos meus passos da direção Na trilha que levaciam Ou seja, luz em meio às trevas Tamanho de Sua Fé Só de ai quem sabe 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 O que se passa dentro de ti Só de ai quem sabe Só de ai quem sabe Só de ai quem sabe O seu modo de pensar Só de ai quem sabe Só já é quem sabe Quando o julgamento vier até ti Só já é quem sabe 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 Na vida há muitos tipos de pessoas Sete caráteres Uns amargos, outros doces Existem diversas culturas Muitas visões em uma questão Mas o amor vem em primeiro E o respeito vem em primeiro Vou me esforçar Vou me esforçar Para ninguém agradar Pois talvez tu espere muito de mim Mas também sou carne E sofro com a tentação Passo por virgulação Clamando de ar e oração Para que possa me libertar E minha mente iluminar É os meus passos da direção Na trilha que levaciam Ou seja, luz em meio às trevas O tamanho de sua fé Só já é quem sabe Só já é quem sabe Só já é quem sabe O que se passa dentro de ti Só já é quem sabe Só já é quem sabe Só já é quem sabe O seu modo de pensar Só já é quem sabe Só já é quem sabe Só já é quem sabe Jai quem sabe Obrigado.